Olá, boa noite. Hoje o Panorama discute as normas para a doação de sangue no Brasil. Mesmo quando os hemocentros estão com os estoques vazios, homens que se declaram homossexuais não podem doar. Vamos saber quais os motivos que levam a desperdiçar um elemento tão essencial para a vida. Por que a discriminação de doadores saudáveis com base na orientação sexual? E a expectativa de mudar as resoluções do Ministério da Saúde no Supremo Tribunal Federal. Veja também, Câmara da Capital rejeita pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesan. E ainda, Santa Casa de Porto Alegre resgata a trajetória de Moacir Sclier como médico-sanitarista. Sangue não se distingue por sexo. Mas enquanto a maioria dos hemocentros necessita de reposição constante dos estoques, as normas do Ministério da Saúde proíbem que homens homossexuais saudáveis sejam doadores. A resolução é alvo de uma ação que será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade tramita desde o ano passado. Mas o questionamento sobre a validade da norma tem mais tempo. O próprio movimento social já vem discutindo isso com os governos há bastante tempo. E querendo que isso caia, porque não é a orientação sexual que define se alguém está mais exposto ou não. São outras questões. Então, e hoje nós temos tecnologia suficiente para poder detectar qualquer prática considerada de risco ou não. Eu acho que é preconceito mesmo. Eu acho que é um preconceito, né? Porque eu acho que todo mundo é igual, dependente da escolha sexual. A ação questiona uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com esses documentos, o homem que fez sexo com outros nos últimos 12 meses não pode doar sangue. As regras para o procedimento trazem uma série de restrições. Entre elas, por exemplo, quem fez piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, sem condições de avaliar a segurança do processo, também fica impedido de doar por um período de 12 meses. É tudo no sentido de segurança transfusional. O que a gente vê nos 30 anos da epidemia é que praticamente o risco é quase zero nas transfusões hoje. Então, por isso, essa determinação da Anvisa parece inicialmente muito radical, mas é numa triagem grosseira que se define, ó, se é homossexual não pode doar. Mas não quer dizer que um heterossexual não tivesse se exposto também. Todo processo de doação, ele passa por vários exames, independente do sexo e da idade da pessoa. Eu acho que não tem nada a ver, né? A DP, se você estiver com saúde, né? Que tiver, fazer os exames normais, né? Por o sexo, pela opção de sexo, não quer dizer. As normas que consideram os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde a partir de estatísticas. Atualmente, conforme o Ministério, cerca de 800 mil pessoas têm AIDS no país. A proporção de casos é de 0,4% na população em geral. E entre os homens homo ou bissexuais, chega a 10,5%. A exposição ao HIV, ela é sexual. Então, sexual sem proteção, sem preservativo. Então, todas as idades, todos os gêneros são expostos. E tem muitos, muitos gays que se protegem sim, que são cuidadosos, né? Que transam com preservativo, que seguem uma série de normas, assim, para cuidar do seu corpo. Então, são pessoas que estão muito aptas à doação de sangue. Então, não é isso que vai fazer. É preciso, mais uma vez, é preciso rever essa prática, né? Que é discriminatória, que é preconceituosa. É, e assim ela é julgada por muitos, né? E considerando a importância da doação de sangue, essa regra é, no mínimo, duvidosa, né? Tanto que a ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa restrição será julgada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. Você, de caso, o que pensa a respeito? Mande a sua opinião para a gente através das nossas redes sociais. Aqui no estúdio, esse é o tema da minha conversa agora com o Leonardo Vaz, que é advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui do Estado. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado. Bom, eu te confesso que eu fiquei bastante chocada quando eu soube dessa restrição, eu realmente não sabia. E mais chocada ainda quando eu vi que mais de 50 países, não é só o Brasil, né? Tem essa restrição. Ela não fere a Constituição de uma maneira muito direta? Exatamente. Tocaste num ponto principal e é o foco de onde nós partimos dessa discussão. Nós consideramos essa normativa, essa portaria do Ministério da Saúde e a normativa da Anvisa de restringir a doação de sangue por homossexuais, por homens homossexuais, declaradamente homossexuais, gays, como totalmente discriminatória. Ou seja, o próprio poder público chancelando o preconceito através de uma normativa, ferindo princípios constitucionais de igualdade. Sim, e eu vi que em alguns desses países, o questionário não é o caso do Brasil, né? Para frisar, mas em alguns desses países a pergunta é, inclusive, se este homem teve relação sexual com outro homem usando preservativo, né? Quer dizer, eles consideram que é um risco para todos, de uma maneira geral. É, e o que não acontece no Brasil. No Brasil, o questionário, ele é dirigido à pessoa e ela responde se manteve relações sexuais no último ano com homens. Então, a partir da resposta desse questionário, já está automaticamente, não é nem coletado sangue. Então, a gente vê que é totalmente uma forma preconceituosa, uma normativa preconceituosa e a gente sabe que a epidemia de HIV e AIDS, ela é disseminada em toda a população, em toda a sociedade e não existe orientação sexual para definir a contaminação. Eu queria que tu comentasse, então, esses dados que são os utilizados pelo Ministério da Saúde para sustentar, digamos assim, essa restrição, que tem outros grupos aí que a gente sabe que o HIV vem crescendo, né? Exatamente. Nós entendemos que essa normativa e essa portaria do Ministério da Saúde, elas se baseiam em critérios já arcaicos, já antiquados, e que vem desde a década de 80, início dos anos 90, quando houve aquele boom de contaminação por HIV e a disseminação da AIDS. Até na época, em meados dos anos 80, a contaminação por HIV, o próprio HIV era considerado a peste gay, como se denominava, como se fosse atribuído somente aquele grupo de pessoas a contaminação por essa doença. E, na verdade, não é o que acontece, a gente sabe disso e, a partir disso, consideramos totalmente inconstitucional. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, já se posicionou em 2014 sobre essa normativa, poucas pessoas sabem que ela existe e muitas pessoas, muitos homens gays querem doar sangue e não podem. Sim. E quanto ao que tu falou, né, que é uma questão, a descoberta, né, dessa homossexualidade, através de uma pergunta, de um questionário. E, claro, que muitas vezes as pessoas pensam, bom, então é só não dizer, mas também não é assim que se resolve, né? Na verdade, se o indivíduo for omitir um dado, é um questionamento realizado por um ente público, vai omitir essa informação, ele pode estar, dali um pouco, infringindo ou cometendo uma tipificação penal. Sim. Então, a gente tem uma série de questões a serem analisadas. E, em princípio, essa omissão também pode acarretar consequências. Sim. E outras regras, é importante a gente falar também, comentar que outras regras que existem, como o piercing, né, ou se a pessoa fez tatuagem em 12 meses, nos últimos 12 meses, que é uma preocupação aí quanto, né, a esse material, a essa possibilidade de contaminação, essas regras são para todas as pessoas, né, que é o que não acontece nesse caso dos homossexuais, que é um risco que todos têm de estarem contaminados com HIV. Exatamente. E a própria questão, a argumentação do Ministério da Saúde, ela é totalmente sem embasamento, sem amparo legal e não existe uma fundamentação capaz de justificar essa medida totalmente preconceituosa. Bom, tanto que vai ter essa votação amanhã no Supremo, que a gente vai falar sobre ela no próximo bloco, continua com a gente então, que a gente vai continuar aí conversando sobre as regras para doação de sangue aqui no Brasil. E com 28 votos contrários e apenas 7 favoráveis, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou o pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesan na tarde desta quarta-feira. O pedido foi apresentado por dois taxistas que alegam o descumprimento por parte da Prefeitura na fiscalização e aplicação da lei que disciplina o transporte de passageiros por meio de aplicativos de celular. Líder da oposição na Câmara, a vereadora Fernanda Melchiona lamentou a rejeição por parte da maioria. Ela também reforçou o papel dos vereadores de investigarem a fundo outras ações do governo. A da FASC, que teve um ex-presidente que pediu demissão ontem por escândalos graves de corrupção, inclusive de ameaça. A do DEP e, sobretudo, a pauta da ordem do dia é derrotar os projetos que atacam o funcionalismo e que, ao mesmo tempo, ajustam e atacam o serviço público. O município hoje vive uma greve histórica e, lamentavelmente, o prefeito não tem negociado. Já para o líder do governo na Câmara, o vereador Moisés Barbosa, a decisão do plenário demonstra o bom senso dos vereadores. Ele também explicou que a questão envolvendo o pagamento de um tributo por motoristas de aplicativo já havia sido resolvida na Justiça. Esse tributo, o TGOA, ele não está só suspenso na Justiça por liminar. Nós tínhamos, a prefeitura tinha que fazer essa cobrança a partir do dia 11, foi suspenso no dia 10, ou seja, já teria um grande motivo para a gente não estar aqui gastando todo esse dinheiro dos contribuintes. Mas tem algo muito importante a ser dito. A administração está quebrada. O prefeito Marquesan não abriria mão de nenhum recurso. Isso beira a comédia, dizer algo dessa forma. E a TVE foi a grande vencedora na quarta edição do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, organizado pela Associação Rio Grandense de Imprensa. O programa TVE Repórter, que fala sobre o Rio Gravataí, levou o primeiro lugar na categoria Telejornalismo. Todos os dias, 10 bilhões de litros de esgoto são lançados nos rios. Isso sem falar nos resíduos industriais e no lixo que também deterioram nossas águas e comprometem a vida de todos nós. O TVE Repórter mostra agora um dos rios mais poluídos do Brasil. O TVE Repórter A Agonia do Rio Gravataí mostrou a importância deste manancial na região metropolitana de Porto Alegre que sofre com a poluição. Nesta área vive um terço da população gaúcha. O programa teve reportagem de Newton Schiller, imagens de Ademar Izaguirris, Arsenio Duarte e Rogério Andrade, produção de Léo Nunes, edição de imagens de João Sauer e Lúcio Borne, com edição de texto de Daniela Bonamigo. Além do grande vencedor, o programa Eco Desafio, que ficou com o terceiro e quinto lugares no prêmio, foram financiados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e são fruto de parcerias com a produtora Casa de Criação e TVs Parceiras. Os programas premiados falaram do surgimento do movimento ambientalista no Rio Grande do Sul e a passagem da poluição ao chamado modelo sustentável. O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Projetos Especiais da TVE, sob a coordenação de Mariângela Grando, com direção de jornalismo de Cid Furtado Filho e curadoria editorial de Isara Marques. Já o programa Cidadania, Agricultura Urbana e Hortas Comunitárias, que recebeu a quarta colocação, teve produção e apresentação de Maria Helena Ruduí, imagens de Ademar Izaguirris, Rogério Andrade e Rogério Tavares, edição de imagens de Álvaro Cardoso e edição de texto de Cristina Charão. Foram inscritos 150 trabalhos em seis categorias. Os programas TVE Repórter e Eco Desafio tiveram patrocínio da Celulose Rio Grandense e da Corsã. E não perca o TVE Repórter Vencedor do Prêmio José Lutzenberger sobre a agonia do Rio Gravataí. Será reprisado amanhã, às dez e meia da noite. Ainda hoje, o resgate da trajetória de Moacir Sklier como médico sanitarista. E depois do intervalo, veja como funciona um banco de sangue e como opera o hemocentro do Estado. Nós já voltamos. Doar sangue é um gesto de alta solidariedade com o próximo. E a operação de um banco de sangue é complexa. Cada hemocentro precisa operar com margem de segurança, sempre de dezenas de doadores. A cada dia também, porque desastres não escolhem hora para acontecer. O hemocentro de Porto Alegre atende 40 hospitais da capital, região metropolitana e litoral. Hoje pela manhã, na sala de coletas, o número de técnicos de enfermagem era maior que o número de doadores. Marcos Herman era o único voluntário. Eu costumo fazer esse tipo de doação, assim, não é sempre, mas procuro manter esse calendário que eles convocam. Às vezes as pessoas a doarem quatro vezes por ano, no caso de homens, três vezes as mulheres. Então, quando tem campanha, eu percebo, assim, que tem bastante movimento aqui no hemocentro. Mas eu costumo vir, assim, fora de campanha também. A operação de um banco de sangue é cara e complexa. Por isso, então, foram criados os hemocentros, né? Para poder dar essa cobertura em todo o país. Nós aqui no Estado temos nove hemocentros, seis estaduais e três municipais, que dão essa cobertura a todos os leitos SUS. Nós precisamos ter diariamente doadores aqui. Nós agora, nesse momento, nós tivemos até então oito pessoas doando sangue. Quando, neste momento, em outras ocasiões, nós temos 50, 60 doadores. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem seu próprio banco de sangue. As coletas vão para os pacientes do bloco cirúrgico, emergência, UTI, transplantes e tratamento contra o câncer. Somente para transfusão, o hospital utiliza entre 900 e 1.000 bolsas de glóbulos vermelhos por mês. Para suprir essa necessidade, são necessários, no mínimo, 1.200 doadores. Em momentos, os estoques estão em nível seguro. Mas essa situação pode se reverter a qualquer momento. O estoque aqui flutua bastante. E o que faz que ele baixe muito são os momentos em que a gente tem vários transplantes de órgãos simultaneamente. Então, em pouco tempo, pode baixar muito o estoque. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o estoque que tem uma margem de segurança. A gente tem que ajudar o próximo, né? Já tinha doado antes? Já, várias vezes já. Às vezes, a gente vai no banco, assim, só por doar mesmo, né? A maioria dos doadores atende a um apelo específico. Normalmente, é quando um amigo ou familiar precisa do sangue. Hoje pela manhã, no banco de sangue do Hospital Conceição, que atende os pacientes dos quatro hospitais do grupo, 16 pessoas chegaram ao mesmo tempo para fazer o procedimento. Eles vieram doar sangue para Rodrigo César Arese, o garçom que ficou gravemente ferido na explosão de um apartamento enlageado na semana passada. O caso causou comoção e mobilizou a comunidade. As pessoas que decidem doar, elas têm que ter a disponibilidade de um dia inteiro, né? Para vir para outra cidade. A gente precisa também, através de doações, conseguir gasolina. Tem todo um custo de vir de uma cidade para outra, né? Para a capital. Então, é bem complicado. Não é bem... não é fácil. E eu me sensibilizei quando eu vi o vídeo. Ela mandou o WhatsApp, então, para a gente. Também mandei para os meus amigos, fiz a divulgação. É a primeira vez que eu estou doando. E é um gesto nobre que, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir ajudar o Rodrigo, cada um fazendo a sua parte. Mesmo com todas as campanhas a favor da doação, alguns mitos ainda afastam eventuais voluntários. Por isso, convém esclarecer. Quem fez exame de laboratório sabe que vai levar uma picada de agulha. Esse é o que dói. Nada mais. Se ele pode se sentir mal, ele pode ter algum desmaio, pode ter alguma tontura, mas se ele não veio alimentado. E se ele chegar no banco de sangue e ele não fez nenhuma alimentação, a gente oferece suco, um refrigerante, alguma coisa, sempre ele vai em uma bolacha, um lanche ele vai ter. É uma picadinha de nada que pode salvar vidas, né? Ajuda a salvar muitas vidas, né? Aqui no estúdio, eu sigo conversando com o Leonardo Vaz, que é advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Estado. Bom, Leonardo, infelizmente, esta parte em relação a essa restrição aos homens gays não é mito, como a gente viu que tem alguns ali. E nem mesmo nesses casos específicos, né? De tentar ajudar alguém da família, um amigo próximo, ele não pode participar, não tem essa possibilidade. Pela normativa e pela portaria do Ministério da Saúde, ele está totalmente restrito, ele está excluído da possibilidade de fazer a doação de sangue. E os hemocentros, eles passam, o sangue passa por uma triagem, né? Exatamente. Quer dizer, todos eles têm uma tecnologia, como nós mostramos na primeira matéria, de checar esse sangue. Então, também não é essa justificativa, né? Com certeza. Se existe uma forma técnica de se analisar esse sangue, de fazer toda a coleta, o próprio questionário, né? Que ele é realizado, então que esses questionamentos sejam iguais para todos. E não com restrições para determinados grupos de pessoas. Bom, amanhã, então, vai ter a votação no Supremo Tribunal Federal, né? Como é que foi o caminho até se chegar ao Supremo aí, para tentar derrubar essa restrição? Essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ela foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, junto com outras entidades e movimentos sociais, dentre elas, algumas ONGs. E nós temos entidades que são amicoscuri nessa ação. O Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal. Então, esse é um julgamento importante que nós teremos amanhã. E a expectativa é de que seja declarada inconstitucional esta portaria do Ministério da Saúde. E, para lembrar também, para recordarmos que em 2014, início de 2015, a OAB fez um pedido administrativo ao Ministério da Saúde para que fosse revista essa portaria e que fossem adotadas outras técnicas ou que se modificasse, se revogasse essa portaria. O que foi negado e, então, a partir daí, se houve uma movimentação para que a ação fosse ajuizada. E como é que acontecem as questões legais? A partir do momento que essa portaria seja, esperamos, derrubada, o que acontece? Em seguida, ela passa a valer. Qualquer homem homossexual, qualquer gay declaradamente gay, que chegue num hemocentro, automaticamente está a... Isso passa a valer já no momento. Aí, até depois, fica a questão de análise de como os hemocentros irão proceder. Porque, uma vez que foi revogada a portaria, a decisão tem que ser cumprida e ninguém pode ser discriminado na hora de chegar para doar o sangue. Sim. Essa ação, então, chega ao Supremo e é importante ressaltar que não existem leis no Brasil que amparem os homossexuais. É isso, né? No Brasil, nós não temos nenhuma legislação no âmbito federal que ampare a população LGBT. O que nós temos são medidas administrativas, resoluções e aquilo que a gente sempre comenta que o judiciário é que vem avançando ao longo dos anos, concedendo e reconhecendo os direitos que são tão carentes à população LGBT. Mas nós não temos nenhuma legislação específica que guarneça esse segmento da sociedade e, inclusive, lutamos para que a gente possa, diante de toda essa omissão do legislador, aprovar uma legislação contundente que tenha vários dispositivos para toda a população LGBT. Sim. Nós temos o Estatuto da Diversidade Sexual, que é um projeto de lei elaborado pela OAB junto com movimentos sociais. Inclusive, nós tivemos um congresso internacional de direito homoafetivo realizado aqui em Porto Alegre no mês passado. E, a partir desse congresso, a gente resolveu, através de discussões com todas as comissões de diversidade do país, resolvemos apresentar pelo Conselho Federal da OAB ao Congresso Nacional o projeto de lei, através da entidade que possui essa prerrogativa constitucional. Sim. E tem duas tramitações importantes, né? Nós temos mais duas ações tramitando no STF, que uma é relacionada ao nome social para travestis e transexuais. Ele já está em fase de julgamento, agora está com vista para um dos ministros. E nós temos uma outra ação, que é para equiparação dos crimes de ódio, homofobia, lesbofobia, transfobia, aos crimes de racismo. Sim. E a expectativa é que sejam julgados ainda este ano essas duas ações. Ok. Então, bom, enquanto isso não acontece, caso algum homossexual se sinta lesado de alguma maneira, como agir, então, a quem recorrer, já que não há uma lei específica? Nós sempre orientamos no sentido, ocorrer um ato de preconceito, procurar uma delegacia, registrar uma ocorrência, ainda que homofobia, que transfobia, que lesbofobia não sejam previstas em lei, registra a ocorrência, depois procura um profissional da área jurídica para fazer, adotar as medidas a serem elaboradas a partir de então, seja na esfera administrativa ou judicial, para que possa ter reparado o seu direito. Ok, então, Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Panorama. Vamos aguardar, então, o resultado desse julgamento e de outras tentativas em busca da igualdade. Obrigada. Obrigado. E no Dia do Médico, o Centro Histórico Cultural Santa Casa presta homenagem a um dos maiores escritores gaúchos, que também se destacou como sanitarista. A repórter Dalva Bavaresco tem as informações. Conta pra gente, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. O homenageado de hoje é o escritor Moacir Sklier, que também foi médico nesse Dia do Médico e também no ano em que a gente celebra as oito décadas do nascimento dele. Eu vou mostrar pra vocês o evento que está acontecendo lá dentro, aqui na Santa Casa de Porto Alegre, em que tem quatro médicos convidados, um painel falando sobre a face médica de Sklier. Afinal, todo mundo conhece muito a trajetória dele como escritor, na literatura, como cronista de jornal, inclusive, mas pouco se sabe sobre a atuação dele como médico sanitarista. E ele tem, inclusive, muitas obras publicadas nessa área. São 20 livros na área de medicina. Quem conhece bem também essa trajetória do Moacir Sklier é a Amanda, curadora da exposição, que a gente vai mostrar logo mais. Amanda, o que falar do Moacir como médico? Bom, quando a gente pensa... Boa noite, né? Quando a gente pensa em Moacir, a gente lembra do escritor, né? Mas o Moacir, ele teve toda uma vivência na área da medicina, como estudante de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residente aqui na Santa Casa, presenciando a primeira hemodiálise do estado e do hospital. Também foi professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nossa co-irmã aqui ao lado. E foi médico sanitarista, fazendo todo um programa de prevenção, pensando num grande contingente populacional, prevenindo as doenças. E essa face, a população desconhece. Essa face de abraçar milhões com programas, então, de prevenção das doenças. Obrigada, Amanda. E é justamente essa face que a gente vai mostrar mais detalhes daqui a pouquinho, porque tem uma exposição rolando paralelamente a esse painel, que começou às 7 horas da noite. E no próximo bloco, a gente traz detalhes dessa exposição, que fica aberta até fevereiro. E todo mundo pode visitar, Fernanda. Até daqui a pouco. Ok, Dalva, até já. Recentemente, o Banco de Pele da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre disponibilizou seu estoque para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A doação foi feita para ajudar no tratamento das crianças vítimas do incêndio da creche de Janaúba. Como é feito esse procedimento tão delicado e o que acontece com uma pessoa com queimaduras graves disseminadas pelo corpo, é o que vamos ver agora na reportagem da Medical TV, a nova parceira da TVE. Quando eu abri, eu acho que entrou o ar e veio o fogo e deu a combustão e aí que eu comecei a pegar fogo. Aí eu não lembro mais de muita coisa, eu lembro só dos meus cabelos pegando fogo, aquele barulho de... Quando dá, quando o cabelo pega fogo e eu indo para a janela assim, cruzando as mãos e pulando. E no momento que tu perde a tua pele, que é o maior órgão do organismo e é o teu escudo protetor das agressões do meio externo, tu tá sujeito à infecção. E há riscos de não conseguir controlar a sua temperatura corporal e as perdas líquidas, o que acaba então evoluindo ao óbito desses pacientes. O paciente queimado tem que lavar muito, tem que ser desbridado, lavado para evitar as infecções, né? Muitas vezes nós trabalhamos com pacientes queimados extremamente graves, pacientes com mais de 50% de superfície corporal queimada, onde debridar, retirar todo esse tecido necrótico é extremamente importante, é fundamental, mas nós não temos tecidos para cobri-lo. E é aí que entra o trabalho do banco de pele. O nosso banco de pele tem a função de captar a pele de cadáver, limpar, processar essa pele e disponibilizar para o país inteiro, sempre via Central Nacional de Transplantes, que é via SUS. E esta pele vai servir então como este curativo. Ela mimetiza, isto é, ela praticamente vai ter a função de uma pele, em termos de proteção e controle de temperatura. É um curativo temporário, porque a partir de 30, 40, até mesmo dois meses após, essa pele vai cair. Mas dois meses depois, esse paciente já não está mais com o risco iminente de morrer. Produtores gaúchos protestam pelo baixo preço pago pelo leite no Estado. Durante a manifestação, foram distribuídos mais de 400 litros do alimento à população e realizado uma caminhada em Erechim, na região norte. A reportagem é da TV Bom Dia. Mais de 200 produtores de leite do Alto Uruguai participaram nesta quarta-feira no auditório do Santuário de Fátima do Manifesto em Defesa dos Produtores de Leite. A realização é do Sutrafe, que afirma uma redução de 40% no preço do leite pago ao produtor, totalizando em 60 centavos por litro de leite. Baixou em torno de 20% o consumo de leite no país, em função do quê? Do poder aquisitivo da população. Nós temos 13 milhões de desempregados. O salário mínimo está achatado. Então, a economia em recesso. Então, isso reflete diretamente no consumo das famílias. Outra coisa é que nunca se investiu muito nos últimos anos na produção. Então, nós tivemos um aumento de produção e de produtividade muito grande. E o terceiro elemento é a importação de leite dos países vizinhos aqui do Mercosul, Uruguai e Argentina. Então, são três fatores combinados e que isso dá esse reflexo no preço do leite atingindo o mercado. A última crise, semelhante a essa, ocorreu em 2014. Segundo a própria Sutrafe, o preço pago por litro chegou a 40 centavos na época. O que está produzindo leite está muito devastado. É muito gasto e o preço está muito baixo. Está inviável para o produtor. Desse jeito, eu vou ter que parar com a produção de leite. A quarta-feira teve protesto do MST e dos municipários que estão em greve desde o dia 5. Veja um resumo do dia. Municipários de Porto Alegre fizeram um protesto bloqueando a estação de transbordo do DMLU na Lomba do Pinheiro. Os servidores estão fazendo operação tartaruga para a liberação da entrada e saída dos caminhões. Eles reivindicam ao prefeito a retirada dos projetos de lei que afetam a carreira e tramitam na Câmara de Vereadores. A mobilização também é contra o parcelamento dos salários que ocorre desde junho. Mais de mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fizeram uma caminhada até o Palácio Piratini. A marcha faz parte da jornada de luta pela reforma agrária. Conforme o MST, o protesto denuncia à população o desmonte de políticas públicas e o corte dos orçamentos para a agricultura familiar e a reforma agrária. No final da tarde, um grupo participou de audiência na Casa Civil. Um levantamento do Tribunal de Contas revela que o Estado paga pensão para 106 pessoas que já morreram. Conforme o TCE, o prejuízo aos cofres públicos chegou a R$ 3,7 milhões de reais entre janeiro de 2016 a junho de 2017. O Instituto de Previdência informou que ainda não foi notificado pelo Tribunal. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. E os destaques da Expo Ijuí, no norte do Estado. A gente já volta. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. As nuvens carregadas seguem cobrindo todo o Estado, como nós podemos ver no nosso mapa. Chove e, em alguns momentos, chuva forte em qualquer momento do dia. E segue o alerta para raios, granizos e vento forte em todas as regiões. Apesar de toda essa chuva, as temperaturas não baixam muito, não. Vamos conferir algumas delas. Em Bagé, elas ficam entre 10 e 23 graus. Em Porto Alegre, entre 16 e 25. Mesma máxima prevista para Passo Fundo, que deve registrar 15 graus de mínima. Amanhã é o dia D das pessoas com deficiência e reabilitados do INSS na capital. O Cine de Porto Alegre tem 151 vagas de emprego disponíveis para este público. E o atendimento vai ser exclusivo. Os interessados devem levar a carteira de identidade e de trabalho e o comprovante de endereço. E vamos a mais um resumo de notícias desta quarta-feira. Acidente com morte na freeway e combate ao contrabando de cigarros no interior do estado. Confira. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 48 da freeway em Glorinha. Um dos caminhões carregava madeira e as toras se espalharam na pista. As duas faixas e o acostamento externo foram interrompidos. O outro motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Santo Antônio da Patrulha. Cerca de 17 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na BR-386 em Seberi. Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal, um motorista furou a barreira montada. Após a fuga, o homem abandonou o carro na estrada e correu para o mato. E nós voltamos a conversar com a Dalva Bavaresco sobre as homenagens a Moacir Esclia no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. É contigo de novo, Dalva. Fernanda, prometemos e voltei aqui para mostrar essa exposição que conta as mostras, várias facetas do Moacir Esclia, destacando principalmente a contribuição dele como médico. Mas a gente vê aqui a formatura dele quando ele era estudante de medicina. Do outro lado, nós temos também ele como professor. Vamos mostrar aí? Ele como professor atuou também como professor da área de medicina, ao mesmo tempo em que já escreveu muitos livros. Temos alguma representação dele desse lado já atuando como médico. E muitas histórias. Temos áudios, entrevistas dele em vídeo também. Quem sabe os detalhes dessa exposição é a esposa do Moacir Esclia. Boa noite, pode... Tudo bem? Tudo bom. Pode contar para a gente, por favor, o que o visitante encontra quando vem para cá? Encontra a história do Moacir, a história de vida dele. E principalmente o foco da exposição é o Moacir médico. Porque já tivemos a exposição em 2014 sobre o Moacir como escritor, com as várias facetas dele. Então a ideia dessa exposição é resgatar o lado médico do Moacir. O Moacir médico, a obra médica, nós temos capas de vários livros. O Moacir escreveu mais de 20 livros na área médica. Então é um resgate desse lado médico do Moacir. Temos também fotos que vêm do acervo da própria família e também aqui do hospital, com que ele tinha uma forte ligação, né? Sim, ele fez a residência médica dele aqui na Santa Casa. E a maior parte das coisas aqui é do acervo familiar. Fotos, as capas dos livros, o discurso de formatura dele, o áudio da formatura que a gente gravou com o Zé Vitor Castiel, vários objetos, o diploma de formatura dele, a tese de doutorado. Então essas coisas todas fazem parte do acervo familiar e que a gente disponibilizou. Objetos pessoais, né? E ele tinha várias facetas, atuava em diferentes frentes, né? Era médico, era professor e também, claro, escritor. A profissão que deu a ele renome internacional. Mas ele comentava, assim, do quanto a experiência como médico, lidando com o paciente, ajudava também na sensibilidade na hora de escrever. Claro, quando ele entrou para a faculdade de medicina, isso foi um ponto de virada na vida dele. Porque ele morava no Bom Fim, com os pais, filho de família de classe médica. Então, quando ele começou a atender em vilas populares, isso trouxe para ele uma realidade brasileira totalmente diferente, com a qual ele não estava acostumado. E, então, isso trouxe para ele vários motivos de inspiração. Era uma realidade totalmente diferente, com a qual ele não estava habituado. E isso, obviamente, foi uma fonte de inspiração muito grande para ele. E as duas coisas se complementaram sempre. A vida dele de escritor e a vida dele como médico. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e sucesso. E com a exposição nessa data que lembra aí os 80 anos de nascimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Para quem tiver interesse em visitar, a gente lembra que essa exposição vai ficar aberta até o dia 11 de fevereiro. Tem entrada gratuita. Pode, então, conferir todos esses objetos pessoais, essas fotos. Tudo que conta um pouquinho da trajetória do escritor gaúcho Moacir Sklier. Fernanda. Ok, Dalva. Feito o convite, então. Obrigada. Boa noite. Cultura, diversão e negócio são alguns dos destaques da Expo Ijuí, na região noroeste. A expectativa é de 200 mil visitantes até domingo. Veja os detalhes na reportagem da TV Ijuí. São 11 casas étnicas mais a associação tradicionalista crença gaúcha. Além da diversidade cultural, há muitas opções de mercadorias. Os expositores estão otimistas. Todo ano é um ano novo e sempre muito bom, porque a gente já vem com o espírito de encontrar clientes, renovar, fidelizar, captar pessoas novas, fortalecer aqueles que a gente já tem. Então, as pessoas sempre vêm e nos procuram. É bem bacana, assim, esse envolvimento da região também, não só de Ijuí, mas da região também. A gente recebe pessoas de todos os lugares, né? Quem visita o parque tem a oportunidade de conhecer mais a história de seus antepassados, passear de trem, saborear da gastronomia e prestigiar danças e shows no palco das etnias. Este ano, muitas atrações no agronegócio, nas orquídeas, no artesanato, mas principalmente também as etnias. A feira segue até o dia 22 de outubro. O acesso ao parque custa R$ 8,00. Apoio e carinho acima de tudo. Um câncer é enfrentado de diferentes maneiras e varia de pessoa para pessoa. Mas o que é inegável é a importância do papel dos amigos e da família nesta hora. Hoje, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul, no centro do estado, teve um dia de acolhimento para pacientes em tratamento e também para aqueles que já venceram a doença. Ao promover o dia do acolhimento, a Liga Feminina de Combate ao Câncer busca a humanização desses pacientes. Esse é um dos momentos bem importantes porque o nosso paciente está aqui participando e o setor assistencial, que a diretora é a Ana, programou e organizou todo esse evento que está muito bonito. E que os pacientes estão interagindo hoje aqui com a gente. Então é bem importante para a Liga esse momento. As manifestações emocionais mais comuns em pacientes com diagnóstico de câncer incluem ansiedade relacionada ao tratamento, pensamentos negativos a respeito da doença, sensação de esgotamento, alterações no sono e sentimentos de vulnerabilidade. É necessário que estas manifestações sejam avaliadas por um profissional, pois podem ser graves e até influenciar na qualidade de vida do paciente. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Então tu vê um paciente assim, ó, eu estou com câncer e muitas vezes ele está quase que entregando, né, que ele não aguenta, porque assim, ó, muda completamente a vivência dele. Ele já tem assim, ó, uma outra rotina se torna diferente e muitas vezes ele fica olhando para dentro, como que eu vou fazer, como que eu vou superar, como que eu vou conseguir. E aí ele aqui nesse momento, ele vai ver que assim como ele, quantos outros tem aqui vivenciando esse mesmo, essa mesma doença, né, então eles têm mesmo essa troca. Eu gosto, eu vim porque eu precisava estar junto para assistir a festinha, porque eles me ajudaram já bastante, a dona Garcia, a dona Ana, me ajudaram muito. Por muitos, esses pacientes são considerados verdadeiros heróis. Convivem com a doença, mas são cheios de esperança, amor e carinho. Amizade durante o período de doença é muito importante, já que é um laço construído ao longo do tempo. Os sentidos que eu tenho, meu bem, aqui na terra, nessa vida pra te amar. E uma escola de estrela no Vale do Taquari é a vencedora de um concurso que promove a paz entre os alunos. A ação foi promovida pelo programa CIPAV do Governo do Estado, que incentiva a criação de comissões de prevenção de acidentes e violência no ambiente escolar. A reportagem é da TV Univates. Esse foi o vídeo que tornou a escola estrela da manhã campeã do concurso Tamo Junto com a CIPAV. A instituição concorreu com outros 145 vídeos. Os 267.580 votos popular pela internet fez a escola ser destaque no Estado. Olhando de fora, é uma escola que alguns podem pensar. Lá não tem agressão, lá não tem problema de drogas, lá não tem problema de violência, lá não tem bullying. Tem, tem sim. Cada escola, cada instituição tem os seus problemas. Mas o pessoal que está se preparando para substituir os profissionais da educação no futuro, estão aprendendo aqui dentro as noções básicas e os fundamentos e princípios da CIPAV. Porque são eles que vão fazer diferença dentro das outras escolas, nas suas comunidades. Ao todo, 192 alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral participaram da gravação. Em 47 segundos de duração, eles tiveram que dublar a música tema da CIPAV. Para a presidente do Grêmio Estudantil, o engajamento de todos foi fundamental para o resultado positivo. A gente planejou durante uma semana. Tivemos três dias intensivos, onde a gente ensaiou, enfim. Durante essa semana, a gente largou a música da CIPAV no recreio, onde os alunos já começaram a entrar no clima do concurso. E foi bastante divertido, todo mundo participou bastante. A gente incluiu, então, o concurso da CIPAV na Gincana, onde a gente propôs a eles que saíssem às ruas e conseguissem o maior número de votos possíveis. A CIPAV está presente na escola desde 2015. Desde então, ações preventivas são feitas mensalmente, sempre com o apoio dos estudantes. Aqui no IEM, na nossa instituição, nós não temos sérios problemas de violência. Nós temos os casos mais, vou dizer, mais a menos, né? Mas a gente trabalha efetivamente com os alunos, né? Em ações preventivas, que são ações que a gente faz no decorrer do ano, né? E em função disso, a gente tem muito apoio deles, porque eles sabem que a nossa causa é uma causa muito justa, né? Segundo a psicóloga, as ações têm surtido efeito. Além do conteúdo, a ideia é priorizar a formação humana. A gente vai para além do conteúdo, né? O ensino, ele é extremamente importante, mas a educação como um todo é que vai formar o ser humano. Então, nós estamos além da questão de conteúdo, do ensino, da matemática, do português, e sim pensando nessa outra formação, enquanto constituição do ser humano mesmo. Você assiste agora ao Debate TVE, que hoje discute as possíveis modificações na Lei Candir. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho